Salve galera, tudo bem com vocês? Bom pessoal, vou mostrar nesse vídeo pra vocês como instalar o DIP e redimensionar a partição durante a instalação, tá? Infelizmente ele não tem um modo de instalação muito avançado, então você não consegue alterar muitas coisas no seu particionamento, tá? Porém, você consegue redimensionar algumas partições durante a instalação, tá? Bom, a primeira coisa que vocês precisam ter, né, logicamente, é o seu pendrive, né, bootável como a ISO ou a ISO, caso você vá fazer isso em uma máquina virtual, que é o meu caso, né, então vou abrir aqui o Gnome Box. Claro que ele não tá instalado ainda, né, então vou instalar, tá pessoal? Na verdade, o Gnome Box, ele tá aqui no repositório como caixas, né, então ditando caixas a gente consegue encontrar aqui o aplicativo. Eu vou instalar essa versão aqui, não vai ser a versão flashback, tá? E vamos aguardar aí a instalação. Aplicar as dependências, né? E aí ele tá fazendo o download do software pra gente. Pessoal, caso vocês queiram customizar o seu desktop, tá, eu vou deixar o link de um vídeo aí na descrição que eu postei ontem, né, e aí vocês conseguem tá vendo aí todo um tutorial completo de personalização, tá? Aqui eu tô utilizando os ícones do DIP, hein, e esses temas aqui personalizados, tá, e também os desklets aqui no desktop, então clica no vídeo aí que tá na descrição que você vai aprender a fazer essa customização completa, tá pessoal? Vou clicar nessa setinha aqui, né, pra ele mostrar pra gente os detalhes da instalação. Prontinho, já está finalizando. Prontinho, pessoal, transação finalizada aqui, ó, com êxito, tá? Vou clicar aqui na vinha de voltar, vou fechar e vou pesquisar pelo aplicativo. Prontinho, tá aí, o Pinomibox funcionando. Vou clicar aqui no sinalzinho de mais, instalar a partir de um arquivo, vou localizar a minha imagem ISO, tá, pessoal? Lembrando que essa é a versão 20.9 do DIP que a gente vai testar, tá? Escolher ela aqui, DIP 20.9. Prontinho, eu vou selecionar, pessoal, aqui, 4GB e, infelizmente, ele pede, né, 64GB aí pra instalar, tá? Vou colocar 64 aqui, clicar em criar, que ele já vai dar o boot pra gente, tá, pessoal? Escolher aqui o kernel 5.15 mesmo, tá? Bom, pessoal, inicializado aqui o instalador, tá, da distro, a gente precisa escolher a linguagem, tá? Então, é importante, escolher aqui o português Brasil, aceitar os termos, tá, pessoal? E aqui ele vai exibir essa nota amigável, tá? Vou clicar em próximo, escolher o disco, tá, pessoal? E aqui agora o passo é bem simples, tá? Tá vendo essas caixinhas aqui de Ryzen Rout by Chichon? Aqui ele tá dizendo pra gente que a gente pode redimensionar, então eu vou marcar, né? E aqui a gente consegue escolher o tamanho, tá, pessoal? Eu vou colocar aqui, no caso, só pra demonstração, vou aumentar aqui pra 25, tá? Basta clicar aqui, ó, nessa setinha. Vamos lá, deixa eu cancelar aqui, clicar aqui. Ele não vai permitir, tá, pessoal? A gente redimensionar porque a gente colocou um disco menor, né? Então já tá no limite aqui pra redimensionar, tá? Eu vou cancelar aqui. Vou criar outra VM, tá, pessoal? Vamos criar outra aqui. Pegar aqui a imagem ISO, né? 3GB aqui, aqui a gente vai colocar 100, tá? 100GB, que aí ele vai deixar a gente fazer aí o particionamento, tá? 80GB, pronto. 80GB, tá, pessoal? 80GB. 80GB. Prontinho, carregado novamente aqui, pessoal, o instalador. Vamos selecionar aqui a linguagem. Aceitar os termos. E marcar novamente aqui a caixinha de redimensionar. Agora a gente consegue alterar, tá, pessoal? Vou escolher aqui apenas 25, tá? Pode no máximo 23, né, de acordo com o tamanho do seu disco. Então eu vou colocar aqui 20 só pra demonstrar pra vocês, tá? A gente não consegue alterar outras partições. Somente a partição de root, que é a pasta raiz. Eu recomendo você deixar sempre a pasta de dados maior, tá? Mas também não aconselho deixar a pasta raiz muito pequena, tá, pessoal? Vou colocar aqui em próximo. Eu não vou criar a imagem de backup, tá? Só pra demonstrar pra vocês. E aí, prontinho, tá, pessoal? Aqui a gente já tá fazendo aí a instalação. Vamos aguardar ele finalizar pra ver se vai, pelo menos, inicializar de forma correta, tá? Prontinho, pessoal. Finalizada aqui a instalação. Vamos clicar em reiniciar. Ele vai fazer o reboot pra gente, tá? Clica mais uma vez aqui em cima da VM. Tá aí, né? Inicializando o nosso sistema. Eu vou colocar em modo tela cheia. E vou novamente escolher aqui a primeira opção, né? Apenas dar um enter aí. E a gente já vai conferir se de fato, pessoal, ele criou lá a nossa partição do tamanho que a gente configurou, né? Depois eu vou estar trazendo aí, pessoal, um review do Jipping pra vocês nessa versão. Ele recebeu muita atualização legal. Não é mais? Eu já queria aproveitar a deixa, né? E trazer esse vídeo aqui pra vocês, tá? Então, se você já achou que foi útil essa dica. E se você não sabia, comenta aí embaixo aí. Deixa o seu like. E se não é inscrito, pessoal, se inscreva no canal. Pra não perder o próximo review desse sistema aqui. Tá? Prontinho. Agora a gente vai fazer as pré-configuração, tá, pessoal? Vou escolher aqui o idioma. Escolher aqui Português Brasil. Aceitar os termos. Clicar aqui em Próximo, tá? Vamos escolher a região. A minha é São Paulo, então eu clico aqui. Prontinho. Vamos criar aí um nome, tá? Vou colocar LW, tá, pessoal? Olha só. Deixa eu voltar aqui. Parece que ele não identificou o teclado, né, pessoal? Então eu vou tentar acessar aqui o teclado virtual. Pra gente poder finalizar. Prontinho. Já tô com o teclado virtual aqui habilitado. Então agora basta eu digitar aqui, né? No teclado virtual. Bom, era pra funcionar, né, pessoal? Realmente tem um bug aqui, tá? Mas enfim. Eu não vou conseguir finalizar. Já que o teclado virtual não tá funcionando aqui. Não vou conseguir mostrar isso pra vocês nesse momento, tá? Mas basicamente a dica é essa aí, tá, pessoal? E aí E aí E aí E aí Tchau.